Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cicero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal e no vídeo de hoje, estádio de graça para o Mengão, é possível? Mengão vence e Maraca é nosso, Galo abre espaço para Flamengo por Gustavo Scarpa JJ Quer Léo Pereira e Inteligência Artificial apontam Flamengo e Palmeiras como campeões brasileiros Roda a vinheta Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos Não deixe, por favor, de se inscrever no canal Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal O canal Flamenguista em Portugal é o maior canal independente de clubes de Portugal Não é do Benfica, não é do Porto, não é do Sporting, é do Flamengo Por isso, não deixem de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão Notícias do Mengão provenientes do exterior Você tem primeiro, melhor e com mais profundidade aqui no canal Flamenguista em Portugal Por isso, não perca tempo Vamos lá, galera, muita coisa para a gente falar no vídeo de hoje Sextou, sextou no Rio de Janeiro Estou no Rio de Janeiro, breve, breve Bego estar vendo os jogos do Flamengo no Maracanã Porque naquelas simulações todas Eu ainda acredito que exista a possibilidade do Mengão ser campeão brasileiro Mas não sou só eu, não A inteligência artificial também aponta o Flamengo Como um dos possíveis campeões brasileiros Segundo as informações do site O algoritmo de respostas indicou possibilidade de três cenários No melhor deles, o Palmeiras Para o site lá do Palmeiras No melhor deles, onde está aqui, me perdi O Alvir Verde Chegaria na última rodada com 71 pontos Após vencer os três próximos confrontos Fortaleza, América e Fluminense No outro cenário apontado pela IA O Palmeiras ficaria no empate com o Leão do Pissi Mas levaria a melhor sobre Coelho e Tricolor Carioca Somando 69 pontos E por fim, o Palmeiras decepcionaria sua torcida Deixando de pontuar Ou conquistando poucos pontos No entanto, segundo a IA Com os jogos em casa O Alvir Verde tem as melhores condições De terminar o torneio com 74 pontos E ficar com a taça Enquanto o algoritmo elege o Palmeiras como favorito Quem estaria correndo por fora na disputa é o Flamengo Conforme aponta o texto do portal GE O rubro negro é apontado como um clube Que pode superar na reta final O embate pelo título brasileiro Também com três caminhos possíveis O mais otimista ao lado da Gabi Indicariam vitórias em todos os conflitos Que resultariam em 72 pontos na última rodada O segundo mais contido Prevê empate contra o Massa Bruta E vitória nas partidas restantes Concluindo a competição com 70 pontos Por fim, deslizes e tropeços Trariam o Flamengo para fora da disputa Desta maneira, de acordo com as projeções Apontadas pela inteligência artificial O Palmeiras é quem tem melhor condição De terminar o brasileiro como campeão Apesar disso, o Flamengo não é a carta fora do baralho Mas suas possibilidades esbarram em tropeços dos rivais Outra curiosidade é que o chat GPT Apontou o Botafogo terminando na sexta colocação Do campeonato brasileiro Está aí, meus amigos O favoritinho é do Palmeiras Mas o Flamengo pode sim Segundo a inteligência artificial Ter aí uma possibilidade de levantar a taça Eu queria saber de você, meus amigos Você tem ainda a esperança Que o Flamengo seja o campeão brasileiro? Escreva aqui nos comentários a sua participação É muito importante Notícia vindo da Arábia, meus amigos Notícias vindo da Arábia Jorge Jesus tem interesse em Léo Pereira? Alguns sites brasileiros trouxeram essa notícia Que pode ser que Léo Pereira esteja a caminho de Iade Nessa sexta-feira, segundo o jornal saudita A imprensa brasileira revelou Que se passa nos bastidores Em relação aos desejos De contratações do treinador português Jorge Jesus no Al-Rilau Durante o período de transferências do inverno Alguns jornais apontam O zagueiro Léo Pereira Jogador do Flamengo Como um jogador indicado por Jorge Jesus A reportagem do jornal árabe Que eu não vou dizer o nome aqui Cita que Contratado aí os responsáveis por transferências de jogadores No Mal-Rilau Ninguém absolutamente sabe Dessa possibilidade De O Al-Rilau Constratar Léo Pereira Ou seja, meus amigos Mais uma notícia Nascida aí no Brasil Lá Na Arábia Eles falam que Alguns jornais brasileiros Comentaram isso Mas a grande verdade é que Os responsáveis pelo Al-Rilau Não sabem absolutamente desse assunto E você, meu amigo Você gostaria de ver O Léo Pereira Vestindo a camisa do Al-Rilau E saindo do Flamengo? Escreva aqui nos comentários A sua participação É muito importante aqui Em todos os nossos vídeos Meus amigos Meus amigos Atlético Mineiro Desistiu de Gustavo Scarpa E abre caminho Para o Flamengo A temporada 2023 Está chegando ao fim Mas a gente já pensa Em 2024 Gustavo Scarpa Que está emprestado Ao Olimpíacos Já não é mais Desejo do Atlético Mineiro O portal Itatiaia Esportes O Atlético chegou ao limite financeiro Para tentar a contratação De Gustavo Scarpa Além disso O Clube Mineiro Foi informado Que o meio Seguirá no Olimpíacos Clube que está Emprestado Com isso A tendência De que o atleta Não volte ao Brasil O Atlético foi o primeiro A tentar negociar De fato Com o Scarpa O time mineiro Iniciou as tratativas Com o Nottingham Forest Que pediu 4 milhões de euros Pelo jogador Contudo A quantia alta A equipe de Belo Horizonte Acabou desistindo Pensando na próxima temporada O Flamengo Pode tranquilamente Oferecer os 4 milhões de euros Isso é dinheiro de pinga Para o Flamengo E o Flamengo Ainda pode tentar Um tipo de parcelamento Ou seja A contratação Do Gustavo Scarpa Meus amigos Não é uma coisa absurda Se o Scarpa Quiser voltar ao Brasil E se quiser voltar ao Flamengo O Flamengo Tem totais possibilidades De tentar trazer O Gustavo Scarpa Vamos falar de estádio Meus amigos Vamos falar de estádio Que o Mauro César Pereira Trouxe uma entrevista Exclusiva com o Landim Sempre o Mauro César Pereira Com entrevistas exclusivas Com o Landim Meu Deus do Landim Deve realmente gostar muito Do Mauro César Pereira Mas Sobre a possibilidade Do estádio Mas antes disso Meus amigos O Flamengo ganhou A licitação do Maracanã Ou seja Flamengo e Fluminense Ficarão Mais 12 meses 12 meses Comandando O Maracanã O Flamengo Conseguiu Nessa quinta-feira A homologação Pela Secretaria De Estado Da Casa Civil Do Governo Do Estado Do Rio de Janeiro A sessão Ou seja A garantia Que será O gestor Do Templo Sagrado E os clubes Pagarão 234 mil reais Por mês Para poder Ter a sessão E gerir O estádio Do Maracanã O Vasco Tentou de alguma forma Entrar aí Bagunçar um pouco A proposta Mas a grande verdade É que o Maraca É nosso Pelo menos Por mais um ano O Flamengo É o detentor Do Maracanã E aí meu amigo Fica feliz com isso Se o Flamengo Ter a possibilidade De gerir o Maracanã Escreva aqui Nos comentários A sua participação É muito importante Meus amigos Como eu disse Anteriormente Um jornalista Muito ligado A Rodolfo A gente acabou Trazendo hoje Mais cedo Né Que numa entrevista Exclusiva Que o Flamengo Teoricamente Poderia Tentar o estádio O terreno Do gasômetro De graça Né É E eu vou dizer a vocês É realmente Perfeitamente possível Muita gente Tá falando Ah Como é que vai conseguir O terreno de graça Meus amigos Eu Sempre disse isso aqui O Flamengo Eu gostaria que o estádio Do Flamengo Ficasse de pé Se o Flamengo Não investisse nada O Flamengo É uma âncora Né Para o desenvolvimento De qualquer região Da cidade Do Rio de Janeiro Principalmente Uma totalmente Inabitada Como aquela ali Então As pretensões Do Rodolfo Landim Não são absolutamente Nenhuma loucura Né Seria muito bom Muito bom Para o estado Do Rio de Janeiro E para os donos Do entorno Do estádio Do Flamengo Que o Flamengo Realmente colocasse Uma âncora Meus amigos Isso é mais comum Do que você pode imaginar Eu vou dar um exemplo Para vocês Vocês sabiam Que no shopping center Né As lojas grandes Como o C&A É Renner É Todas as âncoras Supermercados Eles não pagam Aluguel nos shoppings E muitas vezes Eles recebem dinheiro Para colocar nos shoppings Porque Eles são atrativos Ali de movimento De público Essas lojas maiores Né Onde Os menores As lojas satélites Pagam pelo aluguel E de certa forma Se aproveitam Ali das grandes lojas Trazerem Um grande público É muito comum Isso de novo Né As lojas âncoras Geralmente Na montagem De um shopping Elas são as primeiras A serem convidadas A participar Do shopping Muitas vezes Os empreendedores Do shopping Pagam para essas lojas âncoras Colocarem lojas ali Então assim Por quê? Porque Eles trazem O movimento Para a região E Meus amigos O pensamento Do Flamengo E de novo Não tem nada absurdo O Flamengo Pode sim Entrar Vender um projeto Sendo ele a âncora Para Ajudar o desenvolvimento Da região local Aí a prefeitura do Rio Teoricamente Poderia ajudar O Flamengo De alguma forma E até De certa forma Fazendo com que O Flamengo Fizesse ali E obviamente Não só levar de graça Como de alguma forma Faturar Por colocar o estádio Do Flamengo ali Então meus amigos O que eu quero dizer Muita gente falando A ideia absurda De o Flamengo Colocar Conseguir o terreno De graça Meus amigos É uma das coisas Muito possíveis Em função Do que o Flamengo Pode levar De vetor De desenvolvimento Para aquela região Tudo O fundo Do gasômetro Que Existe Desde 2014 2015 Atravessa Enorme Prejuízo E ali Pode ser O Flamengo Se fixando ali No seu estádio Pode fazer com que A área Fique valorizada E aí os fundos Comecem a voltar A faturar Então meus amigos Não há nada De absurdo Nada De absurdo Que o Flamengo Consiga o seu terreno De graça A minha posição Aqui para mim Acompanha E eu só quero Estádio Se o Flamengo Conseguir o terreno De graça Porque o Flamengo É uma âncora O Flamengo É O estádio O estádio do Flamengo É uma situação Que vai Para onde ele for Se for para Barra Vai levar Se for lá Para perto De Jacarepaguá Para Barra Vai levar Um vetor De desenvolvimento enorme Se for No interior Do Rio Vai levar Um vetor De desenvolvimento O Flamengo Teoricamente Não tem que pagar O Flamengo É uma máquina O estádio do Flamengo É uma máquina De turismo De acesso As pessoas E o Flamengo Tem que receber Sim de graça O terreno E tem sim Até teoricamente Que receber Para colocar O seu estádio lá E você O que você acha disso? Escreva aqui nos comentários A sua participação É muito importante Como é muito importante A sua inscrição No canal Se inscreva no canal Flamenguista Em Portugal Porque aqui Você tem as notícias Vindo do exterior Todos os dias Vejo você No próximo vídeo Aquele abraço Tchau, tchau